Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar uma nova série de vídeos, eu acredito que vai dar em torno de 3 a 4 vídeos sobre esta obra aqui, de George Worrell. Essa obra foi publicada em 1945, intitulada Animal Farm, a Fairy Story. Veio traduzida aqui no Brasil como a Revolução dos Bichos, é assim que ela é conhecida. Então, eu quero fazer um vídeo, uma série de vídeos sobre essa obra, mas com uma releitura dos dias atuais. O que aconteceu de lá para cá, como essa obra é vista hoje, alguns pontos que eu quero colocar para fazer uma análise crítica da obra mais atrelada aos dias atuais. Haverá algum spoiler, mas isso não vai afetar a leitura da obra. Se você ainda não leu a obra, leia. E, na realidade, eu quero, com esse vídeo, ajudar a acrescentar e ressaltar alguns pontos dessa obra com essa releitura. Ok? Então, vamos começar esse primeiro vídeo, que eu vou chamar, subintitular, de George Worrell e os Porcos Comunistas. Ok? Então, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na época da publicação. E fica aquela pergunta também. O que levou o autor, George Wauer, a causar um incômodo ideológico, não apenas na esfera política da época, mas também literária, e o que levou ele a causar esse incômodo em si mesmo ao escrever essa obra. Vamos ao vídeo. O que levou o autor, George Wauer, a causar um incômodo ideológico, não apenas na esfera política da época, A Revolução dos Bichos, esta joia universal, é uma fábula moderna que escancara o modus operandi, não apenas do regime stalinista, mas de todo o cerne comunista. O problema é que, no auge da Segunda Guerra, a antiga União Soviética de Stalin se uniu aos demais países, países como a própria Inglaterra e outros países, países capitalistas, para derrotar o nazismo e derrubar Hitler. É um período em que o Stalin já tinha se afastado de Hitler, se unindo a outros países para derrubar Hitler. Sendo assim, aqueles, mesmo aquelas pessoas, os governos desses países que já sabiam das atrocidades cometidas por Stalin, que estavam aí durante anos sendo cometidas por Stalin na antiga União Soviética, mesmo eles sabendo disso, eles não diziam nada, não havia nenhuma crítica contra o regime stalinista, nenhuma nota de repúdio de parte do governo, seja de qualquer um desses países, ou mesmo dentro da esfera literária, enfim, não havia nenhuma nota de repúdio. Por quê? Com a União de Stalin, junto desses países para derrubar Hitler, então eles tinham um inimigo em comum, e a parceria com a antiga União Soviética seria fundamental para derrubar o nazismo. E foi justamente nessa época, em 1945, que foi publicada a Revolução dos Bichos, e isso trouxe aí uma série de polêmica, porque George Wauer faz uma crítica incisiva sobre o regime comunista de Stalin. Então é uma crítica feroz, ele compara os comunistas aos porcos, dentro da história, como é uma fábula, então parte dos personagens representam os porcos, que são os líderes comunistas, como Stalin, Trotsky, e isso não pegou bem, criou um clima desagradável na época, por conta do aliado, que Stalin se tornou aliado para lutar contra o Hitler. Então causou aí uma celeuma, tanto na esfera literária, entre grupos literários, editoras, outros escritores, como também no meio político. Então o George Wauer foi, inclusive, rejeitado por editores, por alguns escritores, por causar esse tipo de, vamos dizer assim, um constrangimento. Só que o Wauer não aceitava, vendo as injustiças cometidas por Stalin, ficar quieto. Então ele escreveu aí esse livro, essa fábula, A Revolução dos Bichos. Só que tem uma coisa, pela sua obra, essa obra indica que Stalin deturpou Marx, deturpou o socialismo, ou mesmo o comunismo. Ele acreditava nisso, que Stalin havia deturpado a ideia original de Marx, do comunismo, do socialismo, que é uma narrativa, é um padrão de narrativa que vem se repetindo principalmente nos dias de hoje. O socialismo, de que o socialismo, o comunismo real, como deve ser, como foi idealizado por Marx, ainda não aconteceu. Inclusive existe um vídeo de uma entrevista do Caetano Veloso, entrevistando o Ciro Gomes, e fez justamente essa pergunta. Por que o capitalismo daria certo hoje, se em países, se no passado, ou como conta a história, foi um desastre? Não foram bem essas as palavras, mas esse é o sentido. E Ciro disse o seguinte, respondendo, ele disse, olha, eu ainda acredito que o socialismo pode dar certo. Então essa narrativa de que tudo o que aconteceu até hoje na história, no regime comunista, socialista, não era o verdadeiro, eles fugiram, eles deturparam Marx, deturparam a ideologia. Então não aconteceu ainda, como deveria acontecer. Então é uma narrativa muito usada hoje, inclusive, por toda a militância da esquerda. Então o socialismo, o comunismo, acaba funcionando apenas no plano teórico. É um sistema tão utópico quanto o anarquismo. E vamos fazer uma classificação aqui, vamos colocar a diferença entre comunismo e socialismo. Basicamente, a forma de tomada de poder no regime comunista, ela vem através da luta armada, a revolução armada, como aconteceu em Cuba, em outros países. Então existe aí uma rebelião proletária, uma luta armada, todo mundo pega em armas e derruba o poder vigente e se toma o lugar. Então esse é o modo operandis do comunismo na tomada de poder. Já o socialismo, obedecendo a cartilha de Antony Gramsci, eles buscam uma revolução mais silenciosa, uma revolução que acontece aos poucos. Então leva anos, até décadas. Mas eles vão corroendo todo o sistema, todo o governo vigente, eles vão corroendo por dentro. Como? Eles penetram, eles vão se infiltrando através das estruturas do poder de influência educacional e cultural. Então eles começam a trabalhar dentro das escolas, das faculdades, de toda a imprensa, da política. Então vai se infiltrando agentes, pessoas, que vão mudando, vão colocando em prática os ensinamentos, a ideologia socialista. Então é uma tomada de poder muito mais silenciosa. Inclusive o meio artístico é usado, acaba sendo influenciado, sendo comprada aos poucos por esse tipo de tomada de poder. E que é o que aconteceu aqui no Brasil. Durante anos, veio-se construindo uma tomada de poder para se instaurar o socialismo. Então é uma revolução muito mais lenta, porém mais eficaz no seu intento, porque fica enraizada toda essa questão ideológica nas mentes das pessoas, na cultura, tanto na parte artística, como na imprensa. É por isso que hoje, aqui no Brasil, tudo é muito atrelado. A imprensa, os grupos artísticos, artistas de modo geral. e outros meios de estruturas, a própria igreja com a teologia da libertação. Então todas essas estruturas, todas essas instituições e pessoas acabam servindo como instrumento para se solidificar o regime socialista. Uma das questões é o desarmamento. Então se colocam leis que a princípio parece ser uma maravilha. Vamos desarmar a população para que diminua sim o índice de violência. E aí eles tiram as armas de toda a população para que numa eventual tomada de poder a população não tenha como lutar, não tenha armas para se defender. O que aconteceu lá na Alemanha de Hitler. Desarmaram todos os judeus e depois veio toda aquela repressão nazista, expulsão e prisão do povo judeu. Então basicamente essa é a diferença do comunismo e do socialismo na tomada de poder. E também com o socialismo, a passagem do socialismo para o comunismo, porque são fases, vem-se o socialismo e depois pode aí vir o comunismo. Então essa passagem do socialismo para o comunismo, sem precisar de luta armada, acaba se tornando muito mais fácil, uma vez que todo o Estado já foi aparelhado culturalmente às ideias de Marx. Então o povo já está, vamos dizer assim, aceitando as ideias ou já está convicto de algumas posições ideológicas que foram aplicadas ao longo dos anos, em escolas, universidades, através da mídia. Então o povo acaba perdendo a vontade própria de lutar contra uma coisa que eles mesmos, que o povo mesmo está apoiando, sendo influenciado aí por mídias, artistas, por todo o grupo político. Então acaba já comprando essa ideia e aí o próprio povo acaba entregando, se entregando a essa nova fase do regime. E a pouca oposição, a oposição que restar ali, ela acaba sendo facilmente calada. Por isso a importância no regime socialista do desarmamento. Porque quando chega nessa fase, a resistência que houver aí, que não aceita esse regime, ela não tem como lutar porque ela não tem arma, já foram tiradas desse grupo todas as armas para si, um eventual embate armado. E também acaba fragilizando o poder religioso. Então, por isso a importância do regime socialista do desarmamento, o desarmamento da população. bem como a importância de fragilizar a questão religiosa, as religiões, a instituição religiosa. Então, no processo socialista, vem se fragilizando dentro da própria instituição, que é o caso da teologia da libertação, vem colocando aí toda uma pregação religiosa, mas de cunho marxista, de cunho socialista. Então, eles desvirtuam todos os ensinamentos das escrituras, os ensinamentos de Cristo, para trocar toda a essência cristã, a essência dos ensinamentos bíblicos, por ideologia socialista marxista. Então, a própria igreja, ela acaba tendo aí, em partes, sendo um apoio ao próprio processo de instalação socialista, através da teologia da libertação. porque ela mesma vai sendo diluída, a sua real, o seu real papel acaba sendo diluído. Então, a instituição religiosa, a religião, principalmente, de raiz judaica cristã, ela acaba sendo fragilizada. E, com isso, a própria estrutura familiar. Então, essas ideias progressistas que nós temos hoje, que tanto nós ouvimos falar, ela faz parte desse processo de desestabilizar certas estruturas, como a religião, a família, e isso torna mais fácil a implementação do regime socialista e depois o comunismo. O comunismo está entre aqueles processos de rebaixamento do ser humano ao estado animalesco. Então, se por um lado existem as massas de manobra, se usa o povo e aí a figura do proletariado, uma das imagens centrais do movimento comunista e também usado no socialismo, mas principalmente o comunista, essa imagem do proletariado representando as massas acaba sendo levada a se degenerar em sua dignidade humana. assim como, por outro lado, existe a figura dos governos, dos poderosos que estão ali governando ou apoiando o governo que, como aí o caso bem atual do Maduro, eles acabam se tornando feras insanas na sua sede pelo poder. então, eles acabam se elevando ao nível, como se o animal se elevasse um pouco ao nível das maiores vilezas do homem, das maiores crueldades do homem. Sendo assim, fica muito difícil de você separar o homem do animal. E é com esse cenário, foi através disso que o Orwell teve essa pegada de fazer dessa obra apresentada de forma como ela é, como uma fábula em que os personagens principais são animais. Então, foi com esse cenário no final do livro em que não se dava mais para distinguir o homem do animal. no caso dos porcos, representando os líderes do regime comunista. Então, é assim que o Orwell termina a sua fábula. Por outro lado, a história nos apresenta os comunistas, pelo menos no livro, os comunistas são tratados como estalinistas e são vistos como os porcos. Então, se por um lado mostra no livro que os porcos são os comunistas, quem afinal são os homens na história? Alguns a interpretam como sendo os capitalistas, mas é uma interpretação muito ingênua. Eu diria até que essas pessoas, esses críticos desavisados, têm aí uma posição ingênua, uma interpretação ingênua. Eu digo que não, os homens não são os capitalistas, eles não representam a figura do capitalista e muito menos representam o capitalismo. Na história, os senhores Wimper, Frederick e Pilkington são os megacapitalistas. Então, os homens na história de George Warburg representam os megacapitalistas, que são aqueles homens, aquelas famílias, grupos, os maiores grupos poderosos do mundo. Homens como o George Soros. O George Soros que patrocinam entre eles e outros, patrocinam regimes ditatoriais como instrumentos de centralização do poder. Eles financiam o narcotráfico, os grupos extremistas de esquerda, tem-se feito isso. Então, eles comprem uma agenda globalista de uma nova ordem mundial. Então, esses são os megacapitalistas. Eles financiam, na realidade, o socialismo, o comunismo e regimes ditatoriais. Porque eles ganham com isso também. Nada é de graça, eles ganham com isso. Ambos os lados ganham. E o George Soros tem a sua fundação, a Open Society Foundation. Ele é um bilionário. e faz doações milionárias para organizações com pautas progressistas. Soros financia, por exemplo, aqui no Brasil, ele financia ONGs que são chamadas de defesa de direitos humanos. Como institutos pró-desarmamentistas, o Soldapaz, tem também o Itagarapé. que também é uma outra instituição financiada pelo Soros. Além de alguns veículos, de alguns não, além de veículos de mídia, de jornalismo, como a Agência Pública, tem também a Mídia Ninja, entre outros. Então, Soros vem financiando esses grupos, pessoas, políticas, influenciadores para ajudar a instaurar essas ideias progressistas que facilitam o globalismo, a instauração do globalismo. Então, tudo aquilo que nós conhecemos como progressismo, nada mais é do que uma nova roupagem para o comunismo, seria um comunismo mais avançado. Então, os que se dizem progressistas, na realidade, eles são socialistas, são comunistas travestidos. E é justamente um Estado forte que a lógica esquerdista, a lógica globalista, busca, busca alcançar. Então, as pautas progressistas estão alinhadas com os megacapitalistas, como Jorge Soros. E ambos os lados têm um inimigo em comum, que são os valores tradicionais, a família, a religião judaica cristã, uma maior independência e flexibilização do Estado, enfim, um conjunto de costumes atribuídos aos conservadores. Então, o globalismo, ele só não alcançou a sua meta, pelo menos por enquanto, ele só não alcançou a sua meta porque tais tradições impedem o avanço da implementação do globalismo. Então, Jorge Warwick não conseguiu ver além do horizonte, ou seja, ele não reconheceu essa aliança entre os megacapitalistas e o comunismo, o socialismo. Ele não conseguiu enxergar que isso não se limitava apenas ao regime estalinista representado aí no livro, mas abrange toda a ideologia esquerdista e suas variadas modalidades com suas narrativas metamórficas. Isso acontece muito no livro, é mostrado no livro de maneira clara como funciona toda a narrativa comunista, socialista, sempre mudando, se metamorfoseando até para confundir as pessoas. Então, ele não conseguiu ver que essa aliança acontece, tem acontecido entre megacapitalistas como Jorge Soros e os regimes socialistas comunistas. e eles, essas narrativas, essas modalidades da ideologia, elas vão se ajustando conforme a situação, sempre favorecendo a ideologia, como eles gostam de dizer, a revolução. Então, revolução por quê? Se no comunismo era chamado de revolução armada, revolução de luta armada, no socialismo é revolução cultural. Então, se muda e se transforma a cultura, se mexe na cultura implementando toda essa ideologia marxista. Um exemplo é a causa homossexual. O comunismo só tem interesse, o comunismo, o socialismo só tem interesse no homossexualismo enquanto for massa de manobra, enquanto puder ser usado para desestabilizar a estrutura familiar, por exemplo. Nunca houve um interesse humanitário com esse grupo de homossexuais. Exemplo disso, Che Guevara, ele matava homossexuais, ele caçava e matava homossexuais, assim como muitos outros líderes comunistas o fazem. Já no socialismo esse grupo como tantos outros é usado em prol da ideologia, mas não existe uma caça sistematicamente, é trabalhado de outra forma. Agora, quando se estabelece o comunismo, eles deixam de servirem para a causa. Quando o regime já está completamente instalado, não há necessidade, aliás, a necessidade passa a ser outra. Que necessidade é essa? É eliminar os elos considerados fracos dentro da sociedade revolucionária. Então, isso acontece já desde muito tempo. Então, eles usam grupos, pessoas, certos instrumentos em favor da ideologia, quando já não está mais servindo, eles descartam, simplesmente assim. Então, não existe nada de humanitário. E a obra de George Warwell, ele fugiu do seu controle, por quê? Da mesma forma em que Warwell desagradou toda uma esfera política e literária, até nos meios capitalistas, conservadores, ele também desagradou muito a ala da esquerda, os comunistas, os socialistas, porque esse livro acabou sendo uma grande crítica ao comunismo no regime de Stalin. Então, é uma obra que fugiu do seu controle, mas eu acredito que o objetivo das grandes obras é se tornarem maiores que seus autores, e de fato isso aconteceu com esse livro, com essa obra de George Warwell. Eu acredito que se ele estivesse vivo hoje, muito provavelmente ele continuaria se auto-enganando com aquela ideia de que o socialismo hoje, o comunismo, ainda não chegou a ser executado, a ser implementado como deveria, tudo o que existe hoje ou que já existiu foi deturpado, que a real ideologia marxista, que o real comunismo, o socialismo, ainda não foi implementado de forma original como deveria ser. Então, é essa mesma narrativa utópica. Mas aí, eu fico pensando, se ele estivesse vivo hoje, se o Warwell estivesse vivendo nos dias atuais, o que ele diria, por exemplo, de Maduro, lá na Venezuela, como ele veria Maduro? Seria uma espécie de Stalin também, latino-americano? Não sei. Mas, é uma obra que fugiu do seu controle. Tanto que, no auge da Guerra Fria, o próprio Estados Unidos usou essa obra, a Revolução dos Bichos usou, a CIA usou para espalhar a própria obra contra os comunistas. Então, houve aí diversas traduções que foram levadas a outros países, essa obra foi espalhada para outros países, mostrando o que é, de fato, o comunismo. Então, na Guerra Fria, a CIA usou essa obra em favor do capitalismo e contra o comunismo. Então, o que nós temos hoje são os megacapitalistas como o Soros e homens que continuam alimentando essa vara de porcos vermelhos que, na tentativa de se tornarem mais iguais aos outros, como diz o livro, se equiparam aos seus próprios donos. Todos eles se banham na mesma lavagem, no mesmo chiqueiro ideológico, fazendo disso a sua grande revolução. Então, é isso, pessoal. Aqui está o primeiro vídeo dessa série. Tem muita coisa para se falar. Eu sei que o vídeo é extenso, mas é um assunto complexo, é um assunto que tem muito que se falar. De qualquer forma, eu agradeço. Deixe aí o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí o sininho, ative o sininho para você receber as demais notificações e até o próximo vídeo. Faça o seu caminho! tchau! Tchau!